Olá, confira os destaques desta edição. Câmara aprova projetos que criam Semana da Juventude e Dia da Família. Comissão de Constituição, Legislação e Justiça analisa 32 propostas de lei. Sessão Solene entrega moções de louvor para entidades e personalidades que têm contribuído com o engrandecimento da cidade. Segurança Pública será tema de um fórum municipal que ocorrerá hoje aqui na cidade de Blumenau. Quarta-feira, 28 de outubro de 2015, o TVL Notícias está no ar. Sessão ordinária da Câmara da quinta-feira da semana passada, que foi adiada por causa da enchente em Blumenau, vai ser recuperada na tarde de hoje. Segundo a mesa diretora da Câmara, ao menos oito sessões têm que ser feitas mensalmente, por isso a recuperação é necessária. A sessão deve ser exclusiva para votações. A reunião é hoje, às três da tarde, com transmissão ao vivo aqui da TVL. E veja como foram os trabalhos na CCJ. A Comissão de Constituição, Legislação e Justiça analisou na reunião desta terça-feira 31 projetos de lei e uma emenda. Duas propostas e a emenda receberam parecer favorável. Outras duas matérias ficaram empatadas na contagem dos votos e seguem o trâmite nas demais comissões. É o caso do projeto de lei complementar que proíbe a propaganda política em espaços públicos. A discussão que nós vamos fazer é que inicia dentro da Comissão de Constituição e Justiça, com autoria de projetos de vereadores diversos, e que a gente pode poder ampliar no debate com a sociedade. Seja para falarmos sobre colocação de placas e cavaletes nas calçadas, bandeiraço nas sinaleiras, distribuição de material, enfim. Nós queremos fazer essa discussão com a sociedade porque a gente entende que vale a pena, cada vez mais, nós deixarmos o processo eleitoral mais limpo, mais transparente, a exemplo de que nós tínhamos no passado aquela chuva de santinhos que emporcalhava a cidade inteira e que não existe mais, outras ações podem ser feitas nesse sentido. Então, a ideia da comissão é nós tratarmos sobre esses assuntos de legislação, de obras e posturas do município de Blumenau, mas também fazendo referência aos períodos que compreendem a legislação eleitoral. Quinze propostas de lei receberam parecer contrário. As demais foram encaminhadas para análise jurídica da casa. Deias, com certeza, algumas delas que merecem toda atenção especial, mas realmente dos 32 se aproveitou talvez cinco pareceres, ainda que pediram algumas delas, um deles inclusive vistas. Então, nós temos aí hoje produtivo, mesmo praticamente cinco projetos que nós aprovamos. Os restos, praticamente todos eles, nós tivemos que fazer com que o autor possa fazer as suas devidas correções e um encaminhamento correto para que ele possa realmente e efetivamente ser uma lei na nossa cidade. Durante a reunião, os membros da CCJ receberam a visita do vereador de Rio do Sul, Jefferson Vieira. Ao justificar a presença, o parlamentar alegou a necessidade da troca de experiências entre os legislativos. E a impressão que nós tivemos, assim, com relação à comissão, nós participamos de uma comissão bem organizada, onde trata com seriedade as leis, as propostas, os projetos idealizados ou pela Câmara ou pelo próprio Executivo, né? E é algo que nós estávamos conversando com o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, o CELI também, o vereador que nos convidou para estarmos aqui hoje, o Fábio Fiedler, né? Levá-los também em Rio do Sul para conhecer nossa realidade. E nós vamos levar algumas experiências aqui, vamos participar da sessão também. Vejo que essa troca de experiência entre nós, vereadores, é muito importante, principalmente porque também é responsabilidade dos vereadores resgatar a credibilidade que está um pouco perdida com relação à política. Personalidades, empresas e entidades recebem homenagem da Câmara. Na sessão solene, instituições e personalidades receberam homenagem do Poder Legislativo pelas contribuições para o crescimento da cidade. Foram seis homenagens feitas nesta terça-feira. O presidente da Câmara, Mário Eudibrand, entregou moção de louvor para o senhor Antônio Hélio Oliveira de Souza pela atitude participativa e empreendedora em prol do desenvolvimento da comunidade. Sim, tive a oportunidade de homenagear Antônio Hélio pelas três décadas, mais de três décadas de trabalho junto ao SEBRAE, orientando, acompanhando as pequenas empresas, dando curso aos donos dessas empresas, dando a condição de que eles pudessem empreender, desenvolver e melhorar a nossa cidade. Então, foi uma grande satisfação poder fazer essa homenagem e levar a ele essa moção de aprovação da Câmara de Vereadores por todo o esforço dessas mais de três décadas em Blumenau. O vereador, Marco Antônio Van Roves, que foi autor da moção de louvor à Uroclínica Blumenau pela passagem dos seus 20 anos de atividade. É uma agradável surpresa. Nós somos uma clínica de médicos, cirurgiões, um grupo de médicos que trabalham junto há mais de 20 anos. E é sempre muito agradável a gente sentir que o nosso trabalho é reconhecido pela comunidade e ser homenageado pela Câmara Legislativa. É muito importante. O parlamentar Ian Smentham foi autor da moção de louvor para as instituições Fornos Jung, pelos seus 35 anos de fundação, e a Cressol Médio Vale, pelos seus 10 anos de fundação. Muito importante o reconhecimento da Casa do Povo e quando nós podemos aqui reconhecer uma empresa que há 35 anos abriu as suas portas apenas os dois proprietários e hoje já fazem questão de que os seus filhos possam também lá ter o seu espaço seja na engenharia ou seja também na área do escritório, mas também aqui reconhecer a grande família Cressol. Nós há 10 anos estamos acompanhando essa cooperativa importante que não só é uma instituição financeira, mas também precisa fazer com que o colono precise se equipar. Cada vez mais a automação está tomando conta e a Cressol tem sido um incremento, tem sido também essa sustentação para que nós possamos ter mais agricultores sendo estimulados. E a Cressol oferece isso. Tanto a família Jung como a Cressol com certeza recebe os aplausos nesse momento em nome da cidade por tudo aquilo que representa, uma delas há 35, outra há 10 anos. O vereador Jefferson Forrest fez homenagem à Viax Educação pela passagem dos seus 10 anos de fundação. Imensamente obrigado à Câmara de Vereadores de Blumenau e à comunidade de Blumenau. Quando a gente se dedica a inspirar pessoas através da educação, quando se tem esse trabalho reconhecido, é algo maravilhoso, porque faz nós crermos que vale a pena se dedicar a inspirar as outras pessoas, a fomentar e fazer com que as pessoas acreditem que a educação revoluciona a qualidade de vida de um ser humano, de uma família, de uma comunidade inteira. O parlamentar, Odemar Becker, fez entrega de moção de louvor à TV Legislativa pelos 15 anos de fundação. E através de um vídeo foi prestado uma homenagem a todos que fizeram e fazem parte da equipe TVL. A situação é muito grande, realmente a gente está, a trabalho do Legislativo, a TVL é uma TV do Legislativo, uma TV pública e em nome de toda a equipe até eu quero agradecer, porque é uma equipe que sempre batalhou, lutou, são profissionais, grandes profissionais que trabalham na TVL e que há 15 anos vêm prestando serviço à comunidade. Não só transmitindo as sessões ordinárias, transmitindo o trabalho do Legislativo, mas também prestando uma ajuda à comunidade. Quando na enchente de 2008, agora, recentemente, a gente sempre prestou esse serviço. É uma satisfação muito grande receber essa homenagem. E você vai ver daqui a pouco depois do intervalo. Câmara aprova projetos que criam Semana da Juventude e Dia da Família. Segurança Pública será tema de um fórum municipal que ocorrerá hoje, aqui na cidade de Blumenau. O TVL Notícias volta já. Há cinco anos foi criada a Lei Maria da Penha, uma das leis pioneiras no combate à violência contra a mulher. Apesar disso, no Brasil, quatro mulheres são agredidas a cada dois minutos. São 120 vítimas por hora, quase 3 mil por dia. Combata a violência, denuncie o agressor. Você não está sozinha. A lei está ao seu lado. Ligue para 180. Alô Brasil, aqui tem educação. Eu sou empregada doméstica. Na minha profissão, é comum contar com a indicação de uma patoa ou uma colega para conseguir um trabalho. Mas eu tenho uma ajuda um pouco diferente. Eu faço parte de uma agência de empregado doméstico. Já ouviu falar? O nosso trabalho é um trabalho de recursos humanos voltado para o serviço doméstico. Candidato para se cadastrar aqui, ele tem que ter toda a documentação dele original, completa. Referências profissionais e referências pessoais. O bom da gente frequentar a agência é não esperar em casa trabalho. Se eu disser que sair do emprego. Eu já estou trabalhando no outro dia mesmo. Eu acho que fica muito mais profissional, porque as pessoas também têm um compromisso com a agência. E naquele olhar... Tremita na Câmara, projeto de lei que cria em Blumenau o dia do médico obstetra e a semana do parto seguro. Proposta do vereador Marco Antônio Van Robsky, do PSTB. As datas devem ser promovidas sempre no dia 12 de abril. Pelo projeto, durante esta semana, devem acontecer palestras sobre a importância do parto seguro e homenagens aos médicos obstetras. A proposta está nas comissões da Câmara. Segurança Pública é tema de fórum com a participação da comunidade na noite de hoje em Blumenau. O repórter Marcos Jana tem as informações. Exatamente, Rodrigo. O fórum terá início logo mais às 18h30 e ele vai ocorrer na sede da Secretaria de Desenvolvimento Regional. Comigo está o coordenador do evento. O que está sendo esperado para o evento de logo mais? Bom dia a todos. O evento acontecerá hoje à noite. O Fórum Municipal de Segurança Pública, o terceiro fórum, acontecerá no auditório da SDR em Blumenau a partir das 18h30. Toda a comunidade está sendo esperada para discutirmos políticas públicas de segurança para Blumenau como um todo. Nos conselhos comunitários de seguranças locais, nós discutimos os problemas pontuais de segurança. E no fórum nós discutimos daí as políticas públicas que nós podemos trazer para Blumenau como um todo. O que se espera avançar no fórum de hoje? Sempre nesse fórum nós tiramos uma carta que nós levamos ao prefeito para que possamos daí elaborar e trazer essas sugestões trazidas pela comunidade para serem desenvolvidas no município como um todo. São cinco temas que nós iremos discutir hoje no fórum. O primeiro tema é segurança versus saúde, segurança versus legislação urbana, segurança versus meio ambiente, segurança versus educação. Certo. E toda a comunidade pode participar? Toda a comunidade pode e deve participar. Para a comunidade está na hora de começar a se mobilizar, a sair do seu estado de letargia e vir conosco para participar para que nós possamos fazer uma sociedade melhor. Ok, coordenador. Alguma outra colocação aos telespectadores? Só fazer o convite para que todos venham participar do fórum, né? A sua presença é muito esperada. Se nós não nos mobilizarmos, infelizmente não poderemos esperar muita coisa. Ok. Obrigado pela entrevista. Eram essas as informações de momento. Voltamos aos estúdios. É com você, Rodrigo. Obrigado, Marcão. E agora você acompanha os destaques da Sessão Ordinária da Câmara. A Sessão Ordinária da tarde desta terça-feira começou com as falas na Tribuna Livre. Além do presidente da Câmara de Rio do Sul, que pediu apoio dos vereadores no investimento em prevenção de enchentes, usou o espaço a advogada representante de uma entidade internacional na defesa da proibição da produção e comercialização do patê foie gras. Nós viemos esclarecer a respeito da produção do foie gras, como que acontece, como as aves são manejadas para a produção do foie gras e também contextualizar sobre a constitucionalidade do projeto de lei de autoria da vereadora Evelyn. O projeto deve a votação nesta quinta-feira. O que vocês esperam? Nós esperamos que ele seja aprovado unanimemente. Vai proibir a comercialização do foie gras? É, o projeto prevê a proibição da comercialização e produção do foie gras aqui no município de Blumenau. Nas falas dos vereadores na Tribuna, Adriano Pereira, do PT, voltou a reclamar da situação das ruas de Barro. O parlamentar lembrou que nesta quinta-feira à noite a Câmara fará uma audiência pública sobre este assunto. Algumas situações realmente são caóticas, algumas situações vergonhosas. Nunca teve uma situação tão ruim devido a essa qualidade ruim do material que está sendo colocado, que a gente não consegue chamar, obviamente, de macadame, é um macabarro, macalama, não sei, é um material muito ruim. Então nós queremos chamar a atenção e convidar a comunidade a participar. Todos os moradores, as lideranças comunitárias, os presidentes da Associação de Moradores, as pessoas que vivem em ruas como essa, estão passando por essa situação. O vereador Zeca Bombeiro, do Solidariedade, agradeceu o governo do Estado, que acenou a permanência do Arcanjo em Blumenau. Não só pelo reconhecimento do esforço e do trabalho do vereador Zeca Bombeiro, de toda a comunidade, toda a classe empresarial, a Anvia, a CIB, toda a classe política, que se envolveram na briga para que o Arcanjo ficasse em Blumenau. Porque vinha e ele já veio. Ficou um mês, trabalhou aqui um mês. E todos viram que, pelo número de ocorrências que foi atendida, não só em Blumenau, mas sim em toda a região do Vale do Itajaí, do Médio Vale, do Alto Vale, se faz necessário que essa aeronave fique em Blumenau para continuar salvando vidas. A situação do aeroporto Quero Quero foi comentada pelo vereador Marco Antônio Van Robski, do PSDB. O presidente da Câmara, vereador Mário Hildebrand, do PSB, destacou a preparação de Blumenau no enfrentamento das enchentes. Cada ano tem sido um aprendizado. E essa evolução está presente, por exemplo, no número de abrigos, que nós lá em 2008 estávamos preparados para 34, hoje para 64, 30 abrigos a mais, muito mais líderes comunitários preparados, a comunidade sendo preparada através dos núcleos de defesa civil, as crianças sendo preparadas através da defesa civil na escola, a condição da previsibilidade de oito horas de antecedência do nível do rio, orientando as pessoas e as famílias a saírem das casas onde há previsão de chegar a esse nível. Mas não cabe para mim, ao poder público do município, investimentos em manutenção daquela área. Se é para torná-lo comercial viável para pouso e decolagem, seja ele em pequenos transportes de cargas ou da questão da aviação executiva, eu sou favorável é que se faça a concessão onerosa à iniciativa privada para que possa, através de um processo de licitação, ver se algum ou alguma empresa ou algumas empresas têm interesse em explorar comercialmente esse nosso aeroporto. Nas votações, a Câmara aprovou dois projetos de lei. Um deles, de autoria do vereador Robinho, do PSD, cria a Semana Municipal da Juventude. Outro é de autoria do vereador Marcos da Rosa, do DEM, e cria o Dia Municipal da Família. A TVL mostra novamente a sessão de ontem na íntegra, no sábado, a uma e meia da tarde. No site da Câmara, estão as falas dos vereadores na tribuna. Os bancos voltaram a funcionar normalmente depois do fim da greve dos bancários. Ontem, a categoria aceitou a proposta feita pelos patrões, que é de 10% de reajuste nos salários e 14% de aumento no vale alimentação e refeição. Bom, e hoje à noite acontece a quarta audiência pública temática sobre o plano diretor de Blumenau. Um dos assuntos discutidos vai ser o patrimônio histórico-cultural. A audiência é hoje, às sete da noite, na sede da Amp. O tempo permanece instável em Blumenau por influência da circulação marítima. Os ventos que sopam do mar em direção ao continente trazem muita umidade, favorecendo a manutenção da nebulosidade e as condições de chuva fraca e isolada por alguns aumentos. Não há previsão de chuva significativa para esta quarta-feira aqui para o município, mas permanece essa condição de chuva persistente, mantendo então a condição de solo bastante úmido, encharcado e o risco para alguns deslizamentos. Com relação à temperatura, por causa da cobertura de nuvens, ela não varia muito ao longo do dia e no período da tarde oscila entre 23 a 24 graus a temperatura máxima, com sensação de ar bastante abafado. Os ventos sopram da direção nordeste e leste, com intensidade fraca, predominantemente fraca aqui no vale, em alguns momentos, quando a testa é um pouco mais moderada, em áreas um pouco mais afastadas. Tua Alerta Blue, direto para o TVL Notícias. Lembrando então que hoje, às três da tarde, a TVL mostra ao vivo a sessão ordinária da Câmara, direto do plenário. Acesse o site da Câmara, tenha outras informações aqui do Legislativo e veja também a TVL na internet. TVL Notícias está ficando por aqui. Muito obrigado pela sua companhia e até a nossa próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho